Pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Somatiz, eu sou professora Edna, e hoje eu quero saber quanto é essa razão. 2 elevado a 4 elevado a 8, dividido por 4 elevado a 8 elevado a 2. Bom, o que eu vou fazer de cara aqui para resolver? Nós temos aqui potência de potência, então a gente repete a base e multiplica os expoentes. A gente pode fazer isso sempre que eu tiver mais de um expoente com esse parênteses aí, tá? Então, aqui em cima é 2 elevado a 4 elevado a 8, então eu vou repetir 2 e vou fazer 4 vezes 8, 32. Na parte de baixo, vou fazer a mesma coisa, 4 elevado a 8 elevado a 2, então eu vou repetir 4 elevado a 8 vezes 2, 16, ok? Bom, agora nós já resolvemos o programa de potência de potência. O que eu vou fazer agora? Esse 4 eu posso escrever como potência de base 2, porque o 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer essa troca que vai me facilitar. Então, eu vou repetir. 2 elevado a 32, e esse 4 vai virar 2 ao quadrado, elevado a 16, certo? Ótimo, repetir o 16. Agora, vou fazer novamente o que nós fizemos ali, a potência de potência. Então, 2 elevado a 32, dividido por 2 elevado a 2 vezes 16, 32. Aí, agora, olha só que interessante. Eu tenho uma fração onde o denominador e o numerador são iguais. 2 elevado a 32, 2 elevado a 32. Sempre que eu tenho uma fração onde a parte de cima é igual à parte de baixo, a resposta é 1, é 1 inteiro, tá? É 8 sobre 8. Eu tenho 8 reais, vou dividir para 8 pessoas, cada um ganha 1. E assim por diante, não tem por que eu resolver, né, essa operação. Posso fazer também, dançar uma outra coisa antes de chegar no 1. Isso aqui é a divisão de potência de mesma base. Como que a gente faz a divisão de potência de mesma base? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Ó, 32 menos 32. Então, nós teríamos 2 elevado a 0, e todo número elevado a 0, exceto 0, é igual a 1. Então, olha lá, novamente, chegamos no número 1. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Foi rapidinho, foi fácil. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Isso ajuda muita gente a continuar gravando aqui. Tchau!